Na ficha criminal de Lázaro Barbosa, de 32 anos, um duplo homicídio cometido em 2007 em Barra do Mendes, na Bahia, marca o início de uma trajetória de passagens pela polícia. Dois homens tentaram ajudar uma mulher que seria vítima dele e acabaram mortos. Minha vida virou de perna para o ar. Eu não tinha paz, medo, que medo até me persegue até hoje. Nessa mesma época, Lázaro viveu algo parecido com o que se repete aqui em Goiás, com as forças de segurança todas mobilizadas para prender o criminoso. Só que ele ficou 15 dias dentro de uma mata cheia de espinhos e só se entregou porque ficou machucado. Mas isso não durou muito. Ele fugiu logo depois. Em 2009, já no Distrito Federal, Lázaro foi preso por suspeita de roubo, estupro, poste legal de arma de fogo. No ano de 2013, um laudo apontou que o criminoso era um psicopata imprevisível e tinha comportamento agressivo e impulsivo. Mesmo assim, em 2014, ele ganhou o direito ao regime semiaberto. A grande maioria deles, eles têm esse prazer narcísico de se sentir no poder, se sentir no controle, de estar fazendo alguma coisa grande. Então isso dá um prazer muito grande a eles. Em 2016, mais uma fuga da cadeia. Dois anos depois, em 2018, Lázaro foi preso pela polícia de Goiás. No mesmo ano, em julho, abriu um buraco no teto do presídio de Águas Lindas e novamente escapou. No ano passado, por pouco, ele não matou um idoso com golpes de machado, depois de invadir uma chácara em Santo Antônio do Descoberto. Em 2021, crimes foram cometidos sempre com o mesmo modo de agir. Em abril, invadiu uma propriedade em Sol Nascente, levou uma mulher para o Matagal e a estuprou. No mês seguinte, outra invasão em chácaras no mesmo local. Lázaro mandou as pessoas ficarem nuas, prendeu homens no quarto e mandou as mulheres cozinharem para ele. Mas foi na segunda semana de junho que Lázaro começou outra saga, dessa vez desafiando as forças de segurança de Brasília e de Goiás. E dessa vez com uma vantagem, porque ele conhece toda a região que é rica em alimentos e tem várias chácaras, onde ele pode ir buscar comida e encontrar até armas. A chacina da família Vidal foi no dia 9 de junho. Lázaro invadiu a chácara em Ceilândia para roubar, mas foi surpreendido e acabou matando pai, dois filhos e sequestrando a mãe, Cleonice Marques Andrade, de 43 anos. Ela foi encontrada morta dias depois, na beira de um córrego com sinais de tortura. No dia da chacina, ele também roubou outra chácara em Ceilândia e teria rendido o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele. No dia 11, ele roubou um veículo, fugiu para Cocalzinho de Goiás, depois colocou fogo no carro. Já no sábado 12, atirou em três pessoas e colocou fogo em uma casa. Fez um caseiro refém, usou e obrigou a vítima a usar drogas. No último domingo, Lázaro furtou um carro para fugir. Foi visto pela polícia na BR-070 e acabou abandonando o veículo. Na segunda-feira, 14, ele foi filmado por câmeras de segurança e teria dormido em um galpão de uma chácara. Pediu comida aos moradores e fugiu. No dia 15, Lázaro sequestrou uma família em outra chácara da região. As vítimas foram liberadas e um policial ficou ferido com um tiro de raspão no rosto, mas recebeu alta logo depois do socorro. Na quarta-feira, 16, Lázaro Barbosa foi visto por um morador em uma área rural. Já na quinta, 17, a polícia retomou as buscas em matas da região e mudou a base de operação. Um pano sujo de sangue foi encontrado. Surgiu a suspeita de que ele esteja ferido. Um cão farejador encontrou o rastro de Lázaro. Houve troca de tiros. Ontem, policiais disseram ter visto Lázaro, mas ele fugiu novamente para a mata. A movimentação das forças de segurança foi menos intensa. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás disse que trabalha mais com a inteligência e que o fugitivo está mais acuado. Trabalhamos mais com a inteligência, trabalhamos mais... Mas nós estamos cada dia, eu vou insistir de novo, nós estamos cada dia mais conhecedores, tanto da área quanto do padrão de comportamento desse indivíduo. Isso, logicamente, reduz a nossa necessidade de movimentação, reduz a nossa... E estamos montando, estamos aperfeiçoando cada vez mais também a nossa análise de inteligência. Então, com mais rapidez. Então, a gente não está precisando também atender as inúmeras denúncias de qualquer jeito. Como no início, que a gente tinha que checar até por conta do risco de vida, caso a pessoa estivesse mesmo nos locais indicados.